Pronto, falamos muito sobre estabilizadores para câmeras maiores, para filmadoras, mirrorless e DSRL. E o que você acha da gente começar a falar sobre estabilizadores gimbal para celulares? Então eu vou te apresentar o Smoothie XS. Nós temos ele na cor branca em nossa loja, que é muito bonito com todos os seus detalhes e também temos ele na cor preta. Os nossos estabilizadores XS é um dos mais procurados aqui na nossa loja e olha só esses detalhes. Os botões são muito anatômicos e a pegada dele também é maravilhosa. Deixa eu te ajudar como você vai estabilizar o Smoothie XS. Aqui nesse exemplo só estou mostrando aonde você vai ligar ele e para fazer a estabilização você precisa fazer da seguinte forma. Você vai colocar o celular no plate que é designado para o seu smartphone e você vai precisar equilibrar e achar o ponto aonde o telefone vai ficar completamente ou quase completamente na horizontal. Depois na parte de trás, no próprio plate, você vai equilibrar para cima e para baixo e achando o ponto certo ele vai ficar totalmente estabilizado. Você vai poder utilizar o Smoothie de duas formas, tanto na forma horizontal para fazer fotos de paisagem e tudo mais. Você pode apertar o botão M que está sempre indicado duas vezes e assim você vai colocar o Smoothie na versão vertical. A versão vertical ela é muito ampla e muito fácil de ser utilizada até mesmo para você que faz dancinhas no TikTok, reels no Instagram ou até mesmo e-series. A tal famosa Selfie. Você pode utilizar ele com vários modos que vem junto no aplicativo da Zicam. Eu vou deixar o link aí embaixo para você baixar ele. Primeiramente vamos para o modo Panorâmico, onde ele vai te ajudar a tirar fotos em 180 graus. Temos o tal famoso modo Follow Focus. Onde você estiver toda vez se aproximando do seu smartphone, parece que o fundo está cada vez mais distante de você. Também temos o modo de Time Lapse e Hyper Lapse. E o mais bacana é que agora você também vai ter o modo Smart Vlog. Onde ele vai te ajudar praticamente a editar o seu vídeo enquanto grava. E eu tenho quase toda a certeza desse mundo que você blogueira ou você que trabalha com vlogs utilizando o seu celular ou até mesmo filmmaker e videomaker que trabalham fazendo gravações utilizando smartphones, levar esse produto para sua casa é a melhor opção que você tem hoje aqui na nossa loja. Gostou desse vídeo? Clica no link aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar o seu like. Gostou desse vídeo?